Você é um impostor, o que que é isso pai? Por que que tá aparecendo na minha tela você é um impostor? Olha cara, pra mim também tá parecido, nossa olha que estranho Cara, eu tô na dúvida, todo mundo é impostor? Eu aqui tudo alegre achando que eu era um impostor, tipo exclusivo Pera, mas você é um impostor mesmo? Todo mundo é impostor nisso daqui Dudu? Não Eu aqui, nossa, então todo mundo apareceu igual eu apareci ali, você é o impostor Não, ninguém apareceu assim pai Pra você não? Não Não acredito, sério? É o Viano, só que eu não sei qual cor que é o Viano Tá tudo preto e branco o jogo É muito estranho cara Tá preto e branco pra você também ou é só pros impostores que fica preto e branco? Não, é pra todo mundo Tô de zoa Dudu, não sou impostor não, sou bonzinho Eu sou do time do bem Você tá achando o que? Que é igual lá na manguez? Que toda hora eu sou impostor? Que eu acho que é Bem capaz né gente Eu tô fazendo missão minha Por que que... Meu amigo O que que foi? É estranho jogar aqui no Roblox Porque a gente não tá acostumado a fazer as tasks, é tudo diferente Não, pra mim tá normal Normal? Tá de boa Meu amigo Eu só vou lá, pego o negócio e pronto, faço a task Eu tô mais perdido que o cego em tiroteio disso daqui Não sei nem pra onde que eu vou Tá, as tasks aparecem ali do lado Alguém morreu? Aonde? Sei lá Meu pai amado Só sei que alguém morreu Eu tô com muito medo, sério Nossa, agora eu vou precisar de um papel Quanta coisa precisa, meu filho Eu tô com medo Eu também Body fund Foi reportado Quem? E agora? Ah tá Ah tá Meu amigo, quem onde? E onde? Quem que reportou? Não sei nem quem que reportou Meu amigo, eu tô mais perdido que o cego em tiroteio Já falei isso? Não viu ninguém perto Ah, então quem reportou foi? Foi o Eduardo Ó a galera que tá aí Um abraço pra quem entrou com a gente, seus lindos Não, eu nem a gente tem Não, 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 não Ejetou ninguém, não é mesmo? Não, 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 não Pega a moedinha bonita, né? Não, não, não Ah não, hackearam as portas Não, 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 não Abre a porta, eu quero sair Abriu, abriu finalmente, meu amigo Ai, o menino tem Meu menino, tinha um negócio na mão aqui Eu fiquei com medo Falei, nossa Morri Morri Imagina Você morreu? Morri Ah, não acredito que eu matei meu filho Virei o fantasia Sério? Era você Eu sou impostor toda hora Dudu, eu não aguento, mano Pelo amor, mano Mano, eu não aguento É impossível jogar com piano, galera Ai, meu Deus do céu Dudu Meteiro Não dá, mano Não dá, não dá Como que a galera vai saber que é eu? Você tá tudo preto e branco nesse negócio Sei lá Não é? Aham Ah, Dudu, sério? Eu tô mal perdido aqui Eu não sei o que fazer pra disfarçar Como que eu pego um negócio na mão? Igual os meninos estavam andando com coisa na mão? Ah, você tem que ir na mesa, lá Desliguei as luzes Qual mesa que eu vou? E como é? Vai lá nas luzes Matei mais um Tá Ah, o menino me viu ali, ó Será se ele vai... Ih, deu ruim O menino viu Dá pra ver meu nome? Não Quem e onde? E agora? Mano, é impossível Eu vi alguém matando Mas não dá pra saber a cor Como que ele vai saber quem que é, mano? Que loucura Então não vi quem era Olha aí, ó Como que vai saber? Mano, preto e branco é impossível Não dá Não dá mesmo Como que é isso? Eu não entendi nada Eu posso matar na cara dura Ninguém vai saber quem é Eu acho que era um impostor Um preto O preto Meu Ah, peraí O negócio é... Não, não entendi Não, não entendi nada Será se é tipo preto versus branco, Dudu? Será se tem um impostor branco e um impostor preto? Ó, vou matar na cara dura Vou matar na cara dura, ó Ó, ó, ó Matei na cara dura E agora? E agora? E agora? E agora? Caraca! Não dá pra saber quem era Eu vi alguém matando Tá, e quem que era, galera? Fala aí Biano, onde você tava? Na cafeteria, ué Tava aqui, ué Meu amigo Esse imóvel é impossível Eu tu descobri que é um impostor, cara Tá, beleza Voltou E a galera tá pulando aqui Igual doido, ó Matei mais um Isso aí Matei mais um E agora? E aí, mano? Qual fita? Hã? Hã? Põe, põe, põe Qual fita, mano? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Vou sabotar as luzes agora E aí, mano? Matei na cara dura O que que você vai fazer? Ah, mano Que zoeira Mano, se tu quer ganhar de impostor É só você jogar no preto e branco, mano Muito zoado, mano É muito fácil Tu mata na cara dura E eles não sabem quem é você Vai, papai Mata o outro Vai Aí, eu tô perto de mais um Acho que agora acaba Volta aqui, cara Volta aqui Aê O impostor matou todos Boa Aê Dudu Antes de pôr no normal Usa um código aí Eu vou mandar pra você Que você vai se surpreender com esse código Você vai ficar de cara Você vai amar Mata Você vai surtar Você não vai amar Você vai surtar Você vai surtar com esse código, Dudu Veteiro Seguiu Look at Tchari Olha isso, Dudu Olha que legal Olha isso Mano Que da hora, meu Ah, foi Raiden Seek Ué Você é um impostor Ah não Raiden Seek Aham A gente vai ter que se esconder Olha o procurador ali Olha o Dudu Agora dá pra saber que é Não, pera Você é esse azul aqui? Eu sou Cara, que linda essa skin Meu amigo Eu vou me esconder junto com você Todo mundo tá junto com você, meu irmão Vamos bugar Buga o mapa Bora Buga, 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 buga Eu acho que é aquele laser gun Qual que é o modo normal desse negócio, cara? Eu coloquei, vai ser aí na próxima Vai ser na próxima? Vamos pular essa partida, então? Jogar o normal? Bora E, gente, tem mais códigos super legais pra mim usar Olha aqui, vamos lá O próximo é Biano com 1 O que que é isso? É a minha skin Que legal, não dá pra equipar agora, desculpa aí, pai Eu equipo, fica tranquilo Tá, agora o outro código do Beteiro 100 Que seguiu 100 de dinheiro Agora a minha do Beteiro 100 Deixa eu colocar Mais 100 de dinheiro E a minha Beteiro 100 Nossa, já ganha 300 de dinheiro Trezentão de dinheiro com os nossos códigos Ô, pai, eu consigo comprar uma caixa Eu vou abrir uma caixa Em 3, 2, 1 Legendary 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 Hoje é o dia, hein, Dudu? Hoje é o dia, cara Só falta esse impostor agora Daí fica... Aí é bonito Silêncio, Dudu Pera, nem deu tempo de eu equipar a minha skin Tá de zoas Nem deu tempo de eu equipar a minha skin Tá de zoas Oi, Dudu Beteiro Tudo bem? Oi, pai Como assim? O impostor consegue fazer task? Deixa eu me situar aqui, Dudu Beteiro Yeah Aonde que pega as coisas? Aqui? Aqui no meio, pai Daí aqui tem uma chala em que você pode pegar as coisinhas pra você fazer as tasks Meu Deus Tem um milhão de coisa pra fazer no jogo Gente, eu tô perdido Eita Quem e onde? Tá, não dá pra escrever no chat porque dá hashtag, beleza Hashtag, hashtag, hashtag Então vamos dar skip Ninguém perto Beleza, skip O impostor já matou um e a gente não sabe quem é Vai, Dudu Vamos ganhar do impostor fazendo tasks Fazendo as tasks A gente consegue, eu confio Nossa, quase nunca que a gente ganha fazendo as tasks, né? Sério? Então dessa vez a gente vai ganhar Eu confio A elétrica é um cemitério, pai Tem um monte de pessoa morta na elétrica Eu acabei de ver Foi o... O quê? O quê? Foi o... Que cor? Calma Foi o Gui, foi o Gui Foi o Gui? Aham Tem certeza? Sim, absoluta Gui Gamer? Isso Não apareceu a tua mensagem dizendo foi o Gui Agora falei de novo O Gui Eu? Gui Eu? Eu? Cinco votos nele, beleza Gui! Não era o impostor Então é o Marcelo Porque tinha dois azuis, pai Meu amigo Um dos dois azuis matou Tem mais um azul ali Tá Então é o Marcelo Já dá pra apertar o botão de novo Aham Meu, o Marcelo é roxo Só que aqui ele aparece azul Que loucura é essa? Sim, mano Tá, agora nós botamos o Marcelinho Agora foi Ah, tá Agora sim Gente, tem mais dois vídeos do Duduzinho aparecendo na tela Clica em um dos dois Acho que vocês vão gostar, né Dudu? Isso é Tchau, gente Valeu, galera Fica com Deus Uhul